Eita meu povo que tá começando mais um vídeo e hoje eu finalmente vou ensinar vocês a fazer delineado! Finalmente porque acho que os meus três últimos tutoriais eu vim falando Gente, tô devendo um vídeo pra vocês de delineado, vou ensinar vocês a fazerem delineado, nunca faço né? Sempre vou enrolando, vou enrolando. Então chega de enrolação porque tá aqui o vídeo hoje. E me diz, me diz uma coisa, quem nunca passou por uma situação dessa aí? Confere! Vamos lá, vamos lá, porque hoje eu tenho que arrasar, tenho que fazer uma maquiagem perfeita. Vamos começar pelo corretivo. Quanto mais corretivo melhor né? Quanto mais corretivo melhor que a olheira não aparece. Base, vamos lá, vamos lá que hoje tem que sair perfeito. Vamos lá, vamos melhorar essa cara aqui. Pó... Eita, foi pó demais. Enfim, agora é a hora principal. Ai meu Deus do céu, tenho que fazer isso perfeito. Calma, calma. Vamos lá, vamos lá, puxa devagar. Ai, borrou, borrou. Não, não dá pra consertar, dá pra ir, dá pra ir. Acho que dá. Vamos, vamos lá, vamos fazer certinho. Ai meu Deus do céu, meu, não tá tremendo aí. Acho que foi. Acho que agora o outro, vai, agora o outro. Calma, Letícia, calma. Calma, vamos com calma. Ai Jesus, tá saindo. Ai, acho que agora vai. Tá quase. Ai, ficou bom, acho que eu só vou dar uma acertadinha no outro lado. Ficou um pouquinho mais grosso que o outro lado. Vamos consertar, vamos consertar. Acho que vai, agora vai. Agora vai ficar bom. Ai, engrossou demais. Ai meu Deus, isso não tá nada bom, tá horrível. Não acredito, eu nunca consigo fazer isso direito. Por quê? Por que eu nunca consigo? Meu Deus do céu. Nunca acerto esse delineado. O jeito é tirar tudo isso em maquiagem. Ai, que horror. Pois é, né? Óbvio que todas nós já passamos por essa situação. Eu mesma, vou te contar, que quando eu não sabia delinear ainda, eu ficava há muito tempo tentando consertar um, não ajeitar o outro, pra ficar um parecido com o outro. Eu não conseguia mudar nada. Acabava que o delineado saia aqui, ou então aqui. E tudo grosso e enfim, minha cara ficava preta, mas eu não acertava o tal do traço do delineado. Então é isso que eu vim ajudar vocês hoje. Então a primeira dica de hoje, gente, que eu quero dizer pra vocês é que não adianta. Infelizmente, o delineado não é só técnica. Então não adianta você conhecer a técnica, não adianta você assistir um vídeo no YouTube, num tutorial. Não adianta você aprender com alguém ensinando e você não treinar. Não adianta nada, porque delineador é simplesmente treino. Você só vai fazer um bom delineado se você fica treinando, treinando, treinando. É claro que hoje eu vou ensinar aqui algumas técnicas, eu vou ensinar três técnicas pra vocês. E uma dessas técnicas é uma técnica que é mais fácil pra quem tá começando. Então você vai começar treinando de uma forma prática e depois você vai evoluindo e você vê qual a técnica que fica mais confortável pra você. E assim você vai fazendo, certo? E é claro que pra ajudar vocês a escolherem qual tipo de material fica mais confortável pra vocês, eu vou falar um pouquinho de cada tipo de delineador e vocês podem experimentar, ver quem tem algum pra você experimentar antes de comprar, acho que é bem interessante, né? Já que a gente vai ficar comprando um de cada tipo pra ficar experimentando. Então vê com sua amiga, vê com alguém que já tem algum delineador de cada tipo e você vai testando em você pra ver qual que você se identifica melhor. E vê também qual o resultado que você quer. Porque a gente tem que ver que tem tipos diferentes de produto e que eles dão resultados diferentes também. Então não adianta você querer um resultado de um delineado todo pretão, sendo que você escolheu um material que não vai te dar esse resultado. Sabe aquele delineado bem pretão, bem pigmentado, bem preenchido? Então, o delineador em gel é perfeito pra fazer aquele tipo de acabamento. E realmente é um dos que eu mais prefiro, é um material que eu mais gosto de trabalhar. E ele dá uma precisão muito boa porque você usa como pincel, então pra mim é sempre perfeito. A dica que eu dou pra vocês é que quando vocês terminarem de usar, tampem ele, porque como ele é em gel, ele seca muito fácil. Então, esse é o pincel que eu uso, é um pincel chanfrado. Ele facilita muito na hora de aplicar. Só outra dica pra vocês, antes de aplicar, arrasta o pincel com um pouquinho de produto de um lado e do outro, na palma da mão, que é pra afinar melhor o pincel, ele fica bem certinho, deixa pra mim fazer o delineado perfeito. Essa é a canetinha. A canetinha, na verdade, facilita muito pra quem gosta de praticidade, quem quer usar um delineado no dia a dia, apesar de que ela não tem a mesma fixação e não tem a mesma pigmentação do delineador em gel. O delineador em gel é bem mais forte do pigmentado. Mas ela é muito legal, dá uma precisão muito boa na hora de fazer o traço. Eu gosto muito também do efeito. O bom da canetinha é que quando você passa pela primeira vez, ela faz um traço mais fino e aí você pode ir engrossando à medida que você vai passando. Então, pra quem tá começando a aprender, a desenhar, ou pra quem quer praticidade também, ela é muito boa. Sem falar que também ela tem um formato de caneta, então é mais fácil, né? Você simplesmente pega e passa. Não precisa passar pincel em algum produto. Esse é o delineador líquido. Ele vem num potinho, assim. Geralmente é uma hastezinha, esse potinho. Não tem muita diferença do delineador de canetinha, não. Porque ambos são delineadores líquidos. Só que um já vem ali no potinho, você não precisa tirar. E esse você precisa tirar no potinho pra usar. Ele também faz o mesmo efeito do delineador líquido. No caso, você pode começar mais fino e afinando. Opa! E engrossando o delineado, porque ele faz vários traços. Geralmente o primeiro traço sai mais fino. E sai com um pouco de mais produto também. Pra que vocês já escolheram um tipo de delineador que vocês querem trabalhar, o que vocês se identificam mais e o que vai ficar mais próximo do resultado que você quer, vamos lá, porque eu vou ensinar vocês a fazerem, trabalharem com cada um desses tipos de materiais, tá bom? Essa primeira técnica é muito fácil e é bom que ela vai te deixar livre e você vai poder aprender tranquilamente o delineado. Basta você pegar um lápis de olho e começar a fazer um traço bem rente aos cílios superiores. E pode... não precisa se importar com a grossura desse traço. Deixa mais ou menos na grossura que você quer, mas não se importa se ele vai ficar um pouco torto ou se não vai ficar muito desenhadinho certinho. Puxa o gatinho em direção ao final da sobrancelha, no canto externo, e vai engrossando da sua forma, da sua maneira. Agora você vem com o cotonete e vai limpar tudo isso. É agora que você vai passar o cotonete acertando. É claro que esse cotonete tá com um pouco de maquilante, né gente? O ruim é isso, não dá pra você fazer esse delineado com a maquiagem. Com esse meu lápis... como esse meu lápis de olho é bem fraquinho, então eu passei um pouquinho de sombra pra pigmentar mais o delineado ficar pretão. Mas o resultado dele é super legal e é bom pra você treinar a sua coordenação motora na hora de fazer o delineado. Então, pras iniciantes, essa é a forma perfeita de fazer. Você pode ir e voltar com o cotonete quantas vezes você quiser pra sempre acertar e vai ficar perfeito no final das contas, porque você vai fazendo devagarzinho e vai construindo o seu delineado. Miram só, essa técnica ajuda muito a quem tá começando agora, porque como o lápis é fácil de ser apagado, sua sombra também, então você vai ter uma pigmentação legal por conta da sombra e o lápis vai te dar uma precisão maior na hora de você fazer esse cantinho aqui embaixo, bem rente aos cílios, né, vai ajudar você a se guiar. E assim você vai treinando, 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 até chegar o momento que você tiver coragem de pegar o delineador mesmo, onde é o líquido, pra você fazer da forma que você quiser, que você já tiver treinado, se acostumado a fazer, certo? Então vamos agora pra segunda técnica, que é uma técnica que vocês com certeza já devem ter visto, mas é uma técnica que realmente vale a pena, é muito legal porque já tem uma facilidade em fazer o delineado, mas o problema tá em construir o gatinho, puxar o danado do gatinho. Então se esse é o seu problema, se liga nessa segunda técnica que vai te ajudar bastante. Essa técnica também é super fácil, é só pegar uma fitinha, colar no canto externo, indo lá em direção à sobrancelha, ao final da sobrancelha, e você vai começar a fazer o seu traço do delineado da mesma forma. É claro que como eu tô usando o delineador em gel agora, eu vou passar esse traço, vou começar o traço do meio do olho, e depois eu vou começar indo lá pro início, depois eu vou voltar pra ir pro início. Porque quando eu pego o produto de primeira, o pincel de primeira, ele vem com muito produto, então eu não gosto de começar lá do início, porque senão fica aquela bolotinha, e vem produto demais, pode engrossar demais o meu delineado. Então eu vou engrossando à medida que eu vou passando. E pra fazer o gatinho é só pintar de qualquer jeito no final, que na hora que você tirar a fitinha, vai fazer toda a diferença. Vai ficar perfeito, sem trabalho nenhum. É só você engrossando, fazendo da forma que você quer, e puxar o tracinho no final. Pode deixar torto mesmo, porque quando tirar a fitinha, vai ficar perfeito. E se você é daquelas que não gosta muito desse, ai meu Deus, vou colar uma fita aqui no meu rosto. E às vezes é verdade que quando a gente faz com a pele já pronta, a gente precisa depois retocar, porque a fita gruda e tira, fica aqui, né, grudadinho a fita, fica esquisito, e a gente tem que retocar. Mas enfim, se você não quer ter esse trabalho, também tem uma outra técnica, pra quem também já gosta, já faz o delineado tranquilamente, só tem um problema no gatinho. E pra deixar o gatinho realmente perfeito, realçar, dar um valor maior ao delineado de gatinho, essa técnica é super simples, e vai ajudar pra você também. Essa última técnica é bem parecida com a anterior. A gente vai começar de novo do meio do olho, pra o final, porque aquela mesma questão, a canetinha também acaba deixando cair mais produto, quando você começa a usar logo de início. E depois a gente vai puxando o traço, lá em direção ao canto externo, ao final da sobrancelha. E vamos fazendo o delineado. Vai engrossando da forma que você quer, vai pintando, desenhando. Basta você puxar o traço, porque depois, não se preocupa muito se vai ficar perfeito esse finalzinho do gatinho não, porque depois a gente vai passar o corretivo. Agora com o pincel chanfrado e um pouquinho de corretivo, eu vou passando e dando umas batidinhas, pra o delineado ficar com mais destaque e perfeito, né? Sem marcação nenhuma. Vocês podem ver que ele ficou um traço imperfeito. É claro que essa dica serve também pra usar com delineador e líquido, mas como é a mesma coisa da canetinha, só muda o design do produto, eu não quis fazer. Pra não ficar um vídeo muito longo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado cada técnica que eu posso ter passado. É uma forma de vocês fazerem aí melhor ou diferente, eu não sei, de repente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se me peça mais, por favor, gente, clica aqui no gostei. E se inscreva no meu canal, por favor, se vocês me assistem, gostam dos meus vídeos, gostam da minha pessoa, gostam disso tudo aqui. Por favor, se inscreve aqui no meu canal, não custa nada, é super legal. Você vai continuar assistindo, vai ver em primeira mão toda vez que eu lançar vídeo. Você vai, ah, já vai saber que o YouTube vai te avisar. E tudo isso, se inscreve aqui no meu canal, tá certo? Um cheiro pra vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.